Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo vamos falar sobre grau do monômio. Mas antes de mais nada, você sabia que o monômio é dividido em duas partes? Mas se o monômio for dividido em duas partes, como é que fica o Y? Nós vamos ter que pensar. Você sabe o que é grau? Se você se lembrou lá do grau que a gente usa para medir os ângulos, beleza, você está certo. Mas e daí, o que significa grau de um monômio? Vamos descobrir. Então antes de mais nada, a gente precisa lembrar o que é monômio. E um monômio é o que? É uma multiplicação entre letras e números. Pode ser só um número? Sim, o número é um monômio. Pode ser só uma letra? Sim, a letra também é um monômio. Multiplicação entre letras pode ser? Pode também, tá? O que não pode é ter outra operação além da multiplicação. Ah, e também, claro, não pode ter letra no radical nem no denominador. Olha os exemplos que a gente tem. 3X, 5ABC e menos 2E. Ok? Agora veja bem, o monômio é dividido em duas partes, como eu já te antecipei. É o número e a letra. O número eu vou chamar de coeficiente numérico, ou só de coeficiente. Tá? A letra ou as letras e os seus expoentes eu vou chamar de parte literal. Tá? Então não é só a letra. É a letra e o expoente que vai em cima. Tá? Alguns recados importantes. Quando não tem número nenhum, o meu coeficiente é 1. Ok? E quando não tem expoente nenhum, o meu expoente é 1. Ok? Então vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Então olha lá, olha para o 3X, é o meu exemplo. O X é a parte literal, X elevado a 1, né? E o 3 é o meu coeficiente. Ok? Muito bem. Então tá aí o 3X. E o menos 18? O menos 18, ele não tem letra. Se ele não tem letra, ele não vai ter parte literal. Mas o coeficiente é o menos 18. Olha lá. Então tá aí. Ele não tem letra, não tem parte literal, o coeficiente é menos 18. Beleza? Muito bem. E o que é grau do monômio? O grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Tá? Então você pega todas as letras da parte literal, soma todos os expoentes e você vai ter o grau do monômio. Quer ver? Vamos ver os exemplos então. Olha lá. O monômio 6X²Y⁵ é do sétimo grau. Por quê? Porque você pega o 2 do X e o 5 do Y e soma. Vai dar quanto? 7. Ok? E o grau do menos um terço de AB? Bom, o A está elevado a 1, o B está elevado a 1, 1 mais 1 é 2. Então ele vai ser o quê? Um monômio de grau 2 ou um monômio do segundo grau. E o monômio 4,3Y⁶, ele é do sexto grau. Por quê? Porque o expoente do X é 6. Então é sexto grau direto. Ok? Muito bem. Neste vídeo, nós falamos sobre as partes do monômio e sobre o grau do monômio. Espero que vocês tenham gostado e até breve.